Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso canal da sinagoga Ahavat Hesed, desde Curitiba, no Paraná. Ahavat Hesed, deriva do texto do profeta Miquéias, que diz que nós devemos andar humildemente com o nosso Deus, mas que devemos amar a beneficência, amar a bondade, amar sermos bons para com o próximo. E justamente por amar sermos bons para com as pessoas, nós devemos se instruí-las no caminho da verdade. Mas num mundo com tantas opções, como saber hoje qual é o caminho da verdade? Então a gente tem tentado, através dos nossos estudos, mostrar um pouco daquilo que é o judaísmo de Jesus. E a gente tem usado como base esse livro aqui, O Judaísmo de Jesus, de Mário Javier Saban, um grande historiador, um judeu, pesquisador, e que descreveu um pouco do ministério de Jesus, das palavras de Jesus, destrinchou as palavras dele, o comportamento de Yeshua, para que todos pudessem conhecer quem era de verdade Jesus. E a gente já fez 12 aulas acerca desse livro, nós chegamos agora aqui no capítulo 14 do livro, já falando sobre o nacionalismo de Jesus, página 380. Mas a gente já falou sobre Jesus como discípulo de Hillel, por exemplo, a gente já falou sobre Jesus como um judeu ortodoxo, um judeu seguidor da Torá, a gente já falou como Jesus cumprindo a Torá, a gente já falou da relação de Yeshua, de Jesus com os gentios, vai falar um pouco mais a respeito disso na aula de hoje, a gente já falou da ética judaica dos dias de Jesus e da ética judaica dele propriamente, e a gente já falou também da relação de Jesus com a alimentação. Será que Jesus cumpria a Caxerute, as leis alimentares judaicas, ou será que ele aboliu? Dá uma olhadinha depois dessa aula, dá uma olhadinha ali na playlist do judaísmo de Jesus dentro do nosso canal, para que você possa, quem sabe, conhecer um pouco mais da visão de Jesus dentro da fé judaica. O judaísmo de Jesus, Mário Javier Saban, os ensinos éticos da Torá e da tradição israelita de Yeshua, o rabino de Nazaré. Vamos então abordar nessa aula de hoje o capítulo 14, o nacionalismo judaico de Jesus. Antes que as pessoas perguntem, eu sempre falo disso, você pode adquirir esse livro, se você quiser, no próprio site do Mário Javier Saban, está aqui na descrição do vídeo, também está aparecendo aí nos caracteres, né? Você pode tentar ver em alguns sites aqui no Brasil, sites de cebos, de livros antigos, quem sabe você possa encontrar esse livro, né? É um livro que, esse que eu tenho aqui está em espanhol, não tem em português, infelizmente, mas quem sabe, com bastante gente adquirindo, o autor possa fazer uma tradução para a nossa língua portuguesa, né? Enfim, vamos começar um pouco mais aí do nacionalismo judaico de Jesus. O que Jesus demonstrou ao longo da sua vida e que posteriormente foi detorpado. Por exemplo, vamos fazer uma breve reflexão, depois vou mostrar claro os versículos, mas qual dos apóstolos se voltou para os gentios? Essa é uma pergunta fácil, né? O apóstolo Paulo, isso está escrito no texto do Novo Testamento, e a gente vai abordar um pouco disso também, mas qual dos profetas teve uma vivência voltada para os gentios? Você consegue responder? Onde a Torá fala a respeito dos gentios? Em qual contexto da Torá fala que os gentios seriam acolhidos facilmente dentre os filhos de Israel, dentro do povo de Israel? Às vezes a gente não reflete bem sobre o texto bíblico, e a gente vai muito naquilo que nos é falado, e algo que é falado constantemente, parece que a Bíblia fala só daquilo, né? E a gente vai mostrar na aula de hoje um pouco a respeito disso, né? Do nacionalismo judaico de Jesus, dos apóstolos, dos profetas e da Torá. Vamos lá então, capítulo 14, o nacionalismo judaico de Jesus, tem uma palavra de João XXIII, no ano 1962, um papa da Igreja Católica, que dizia assim, Como podemos nós, os cristãos, venerar ao Deus do amor sem amar aos compatriotas de Jesus? Sem amar o povo de Israel, sem amar o povo judeu? É bem verdade que isso foi se aprofundando cada vez mais, e nos dias atuais há sim uma grande parte do meio cristão que tem se aberto ao pensamento de aceitação dos judeus, vamos dizer assim, né? De busca pelos judeus, de entender que o povo de Israel é o povo de Deus. Mas há também uma grande parcela dentro do cristianismo que prega abertamente de que Deus não tem mais nenhum compromisso com Israel, que Israel rejeitou Jesus, e a gente sabe que isso não é bem verdade, mas enfim, né? Usam de argumentos para dizer que o povo de Israel deixou de ser o povo de Deus e que agora a igreja desse movimento, ou daquele outro movimento, enfim, a igreja cristã assumiu o lugar de Israel espiritual, rejeitando totalmente ao povo judeu. Jesus foi um nacionalista judeu. Quando dizemos nacionalista, nos devemos pensar, não devemos pensar em termos do conceito moderno de nacionalismo. Entretanto, poderíamos dizer que toda a sua vida ele dedicou integralmente a pregar dentro do seu povo, o povo judeu. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Jesus como judeu, como rabino judeu, ele dedicou toda a sua vida a pregar ao povo judeu, ao arrependimento, à busca do perdão, mas sempre dentro do povo judeu. As parábolas eram parábolas judaicas, o seu ensinamento era um ensinamento rabínico, então sempre voltado para o povo judeu. Jesus de Nazaré jamais pregou aos gentios. E se teve contatos com gentios, não judeus, foram contatos excepcionais. O certo é que, quando o cristianismo posterior começou a sua expansão aos territórios gentios, depois do ano 50, ali do concílio de Jerusalém, então, se reforça a importância dos poucos encontros que teve o rabino Jesus com os gentios. Então, é deixado de lado todo o contexto judaico de Jesus para mostrar, até vendo, Jesus teve uma relação com os gentios, Jesus se voltou para os gentios, Jesus pregava para os gentios. Não, também não estou dizendo que os gentios não tenham oportunidade, no estudo de hoje a gente vai mostrar um pouco disso, mas também não estou dizendo que os gentios não têm ou não teriam ou não terão acesso a Deus. Claro que não. A gente está dizendo que o contexto histórico de Jesus, você não vê em muitos lugares no Novo Testamento, ele falando aos gentios, a uma plateia gentílica. mas sempre a sua plateia judaica. Jesus, em alguns momentos, inclusive, rechaçou ou negou o contato com os não-judeus. Isto parece realmente contraditório à luz da expansão do cristianismo posterior, mas Jesus era um rabino judeu ortodoxo e, como todo ortodoxo, entendia que o judaísmo, para sua preservação, devia estar fechado ao auditório gentil, para não contaminar-se com a cultura idólatra. Isso você vai ver na Torá, isso você vai ver nos profetas, isso vai ver em todo o Antigo Testamento e, inclusive, no Novo Testamento, vários textos que relacionam os gentios, os demais povos, com conceitos idólatras. Jesus rechaçou, rejeitou isso. Jesus criticou aos fariseus que tentavam realizar conversões massivas ao judaísmo. Há muitos versículos que nos fazem referência a um judaísmo fechado em Yeshua. Vou citar algumas frases célebres dele. Então, a gente vai, nesse capítulo, ou nesse programa de hoje, vamos tentar mostrar para vocês talvez uma nova abordagem, talvez uma abordagem mais aprofundada acerca de como Jesus se relacionava com os gentios e como seus discípulos também tiveram a oportunidade de aprender com ele. Vamos ler, então, alguns versículos do Novo Testamento? Vamos começar por Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6. Vamos ler também o versículo 7. A estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência, em algumas versões fala, e de primeiro, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Aqui, o Rabino Jesus adverte aos seus seguidores imediato os chelichim ou apóstolos, chelichim que vem de chaleach, vem de enviado, tem uma porção na Torá que é chamada de chelach, chelach, envia, quando Moisés enviou os espias para verem a terra prometida. Então, os seguidores imediatos de Yeshua, o chelichim, de que não deveria ir em direção aos gentios. A ordem de Yeshua não se cumpriu quando o judeu Saulo de Tarso, ou apóstolo Paulo, prega aos gentios. Entretanto, Jesus, como Rabino judeu ortodoxo, proíbe terminantemente pregar aos não judeus. como se explica, pois, a evangelização? Que estranho parece ser os últimos versículos de Mateus capítulo 28. E hoje é bem comum isso, né? As pessoas, quando elas esquecem de pregar aos judeus, vamos dizer assim, né? Ou elas pregam Jesus que rejeitou ao povo de Israel. Então, fica difícil de um judeu aceitar uma pregação baseada nas palavras de um Rabino judeu que rejeitou Israel, que era contra a Torá e que pregava ou voltava-se basicamente para o mundo gentil. Fica difícil de um judeu aceitar isso. Mas, enfim, que movimentos você vê das pessoas tentando mostrar Yeshua ao Rabino judeu para os judeus? Basicamente nenhum. Mas, que movimentos você vê das pessoas falando de Jesus como um cristão e não como um judeu? Muitos? Todos? E elas se esquecem de que o próprio texto da Brit Hadashah do Novo Testamento falam que a salvação vem dos judeus. Então, às vezes, falta essa conexão para muitas pessoas para entenderem o conceito real. No texto de Mateus capítulo 28 diz que Jesus anunciou depois da sua ressurreição que se devia ir pregar a todos os povos. O mais estranho no fim do livro de Mateus é que aparece o dogma da trindade do século quarto. O professor Pines descobriu um manuscrito no ano 1966 onde esse texto trinitário não existe. De fato, se você for pegar a Bíblia de Jerusalém que é uma Bíblia católica, no rodapé da Bíblia de Jerusalém diz que a própria Igreja Católica inseriu esses versos, inseriu esse texto para fortalecer o dogma da trindade. Então, não existe no original a própria Igreja Católica que acrescentou o verso fala disso e reconhece isso. vemos como se coordena com o texto de Mateus capítulo 10 versículos 5 6 e 7 com o texto de Mateus capítulo 28 versículos 19 e 20. Vamos ler Mateus capítulo 28 versículos 19 e 20 apesar de esse texto já ser bastante conhecido mas é bom a gente ler. Mateus 28 versículos 19 e 20 nos diz assim Vamos ver então como é que o autor Mário Javier Saban descreve tenho-me a séria suspeitas baseadas na investigação do professor Pines de que os últimos versículos de Mateus são agregados posteriores do concílio de Nicea do ano 325 como Jesus faz referência à trindade quando ele havia proclamado que o principal mandamento é o chamar Israel seria incoerente hoje algumas pessoas que se autoproclamam judeus messiânicos acabam crendo na trindade que Jesus era Deus que o Espírito Santo é um outro Deus e que Deus também é Deus então acabam crendo no conceito da trindade mas isso é totalmente incoerente um judeu messiânico que crê na trindade não é judeu porque a fé judaica diz num dos princípios da fé judaica determinados por Rambam Maimonides ali no século 12 Maimonides diz eu creio com fé completa na vinda do Mashiach do Messias e apesar de ele tardar esperá-lo-ei a cada dia isso é o Messias isso não é Deus tá então o próprio Maimonides dentro dos próprios treze princípios da fé judaica diz ali que a gente crê em um só Deus nos primeiros dos treze princípios da fé judaica uma das crenças fundamentais é que Deus é um e que ele é único então se nós aceitamos que Jesus era Deus então obviamente Jesus ao citar o texto aqui de Marcos capítulo 12 estaria mentindo porque o Shemá se ele mesmo fosse Deus o Shemá não faria sentido porque já seriam dois deuses e não apenas um Deus vamos ler o texto aí então para trazer mais esclarecimentos Marcos capítulo 12 versículo 28 até o versículo 32 o que nos diz chegando um dos escribas tendo ouvido a discussão entre eles e vendo como Jesus lhes houvera respondido bem perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos e respondeu Jesus o principal é ouve ó Israel o Senhor é o nosso Deus o Senhor é um nas traduções da Bíblia João Ferreira de Almeida fala que o Senhor nosso Deus é o único Senhor mas o texto original de Deuteronômio capítulo 6 fala Shemá Israel Adonai Eloheno Adonai Errad ou Israel o eterno é nosso Deus o eterno é um amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento e de toda tua força e o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes disse-lhe o escriba muito bem mestre e com verdade disseste que ele é um e não há outro senão ele voltando ao livro aqui então de Mário Javier Saban como Jesus disse que se deve ir e pregar a todos os povos se havia declarado que se deve ir exclusivamente as ovelhas perdidas a casa de Israel Mateus capítulo 10 versículo 5 ao 7 será que Jesus uma vez ressuscitado começou a crer na trindade e se arrependeu da prédica exclusiva ao povo de Israel é meio difícil né Jesus morreu ressuscitou e quando ele ressuscitou ele ressuscitou crendo que ele era Deus ressuscitou crendo que já não ia mais pregar ao povo judeu mas aos gentios então ele teria mudado será Jesus foi um rabino fiel a Torá segundo as suas palavras textuais descritas em Marcos capítulo 12 versículo 28 ao 32 e foi um rabino ortodoxo que somente veio pregar aos judeus isso é a verdade isso é a verdade é claro que como eu já falei no começo do programa é claro que os gentios teriam a oportunidade tiveram a oportunidade e terão a oportunidade sempre de se achegar mas Jesus não veio para os gentios tá que posteriormente por razões de necessidade teológica o cristianismo tenha incorporado os dois versículos versículo 19 e 20 de Mateus capítulo 28 ao final do livro de Mateus para justificar a aparição do dogma da trindade e para justificar a expansão do cristianismo aos gentios isso é outra história mas não é o judaísmo de Jesus definitivamente que os pensamentos cristãos posteriores ao século terceiro tenham mudado para fortalecer o dogma da trindade para dizer que os gentios é que deviam alcançar isso é uma coisa mas isso não tem nada a ver com o judaísmo de Yeshua e mais se entendemos que o concílio de Jerusalém admitiu aos gentios dentro do movimento como é possível crer que os versículos 19 e 20 do capítulo 28 de Mateus são reais se o concílio tem que discutir como ingressar como se ingressam os gentios é verdade o concílio de Jerusalém a gente já falou isso em outros vídeos está ali em Atos capítulo 15 no ano 50 eles discutiram como fazer para ingressar aos gentios dentro da fé judaica mas para que eles teriam que discutir isso se 20 anos antes ali já na morte de Yeshua Yeshua tinha falado para pregar aos gentios não faria sentido será que ele falaria alguma coisa sem trazer uma explicação aos seus discípulos a gente lembra que tem várias parábolas de Yeshua e numa delas Jesus faz a explicação da parábola do trigo e o joio por exemplo e os discípulos não entenderam e eles perguntam mestre explica-nos a parábola e daí ele explica será que ele iria falar para abandonar os judeus e pregar para os gentios e não iria explicar isso aos seus apóstolos aos seus discípulos meio sem sentido né e se Jesus ensinou isso aos seus apóstolos aos seus discípulos ali em Mateus por que foi discutido esse assunto 20 anos depois ali em Atos capítulo 15 também não faz sentido se Jesus tivesse pregado o que disse textualmente no capítulo no versículo 19 e 20 do Mateus 28 por que no ano 50 se reuniu um concílio em Jerusalém para debater a forma de ingresso dos gentios ao movimento messiânico judaico de Yeshua a própria convocação para o concílio de Jerusalém do ano 50 constitui a prova fundamental de que Jesus jamais estabeleceu o modo de ingresso dos gentios ao seu grupo se Jesus tivesse estabelecido alguma forma de ingresso a sua comunidade não teria necessidade a convocação do ano 50 se os judaizantes do concílio no ano 50 disseram que somente se ingressava ao grupo através da circuncisão implica que a única forma possível que eles admitiam era a conversão formal ao judaísmo portanto os gentios não eram admitidos como gentios mas que era pretendido deles pedir a conversão formal à fé judaica o que implica que sem dúvida alguma Jesus não estabeleceu de forma clara a admissão dos gentios dentre os seus discípulos aqui cabe um comentário o autor faz um comentário dizendo sobre comunidade a comunidade de Jesus comunidade em hebraico se denomina querrilá quando se traduziu ao grego a palavra querrilá se pronunciou como eclésia o termo cristão igreja provém do hebraico querrilá portanto quando se diz que Jesus fundou uma igreja se está dizendo que Jesus como bom rabino criou uma querrilá ou comunidade judaica também podemos encontrar o termo querrilá como carral kadosh santa congregação ou santa comunidade é interessante que um antigo anti-judeu argentino tenha escrito uma obra que se denomina o carral de ouro que na realidade em sua origem poderia ser denominada a igreja de ouro apenas para a título de explicação carral querrilá e quando eu falo Jesus eu estou me referindo a Yeshua o rabino judeu algumas pessoas podem questionar mas Jesus não é o termo correto o jota foi escrito foi criado há 500 anos atrás não é como é conhecido e até porque o nome do livro aqui é o judaísmo de Jesus abaixo está escrito Yeshua tá então as vezes eu falo Jesus porque está escrito no livro de Mário Javier Saban sobre Jesus e ele obviamente entende que Jesus é a figura judaica hebraica do povo judeu o rabino Yeshua Ben Davi alguém pode crer honestamente que Jesus tenha concebido a ideia da expansão de seu movimento fora das fronteiras do povo de Israel para pensar na incorporação dos gentios será será que Jesus estava pensando que o movimento que ele estava criando seria um movimento que ia alcançar os gentios ou para pregar aos gentios depois da sua ressurreição quando ele encontra os discípulos os seus apóstolos os apóstolos perguntam a ele será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel ou seja na própria vida de Yeshua e dos seus apóstolos a preocupação deles estava sempre focada com Israel com o reino de Israel restaurar o reino a Israel lembre-se nos dias de Yeshua Israel estava sendo dominado ou governado pelo império romano então os discípulos perguntaram a ele será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel será este o tempo se eles crescem ou se Yeshua houvesse ensinado talvez eles pudessem falar para Yeshua será este o tempo em que a gente vai sair para pregar para os gentios do mundo converter o mundo a Jesus não com certeza não foi isso que os apóstolos falaram e não foi isso que Yeshua deixou ensinado nós vamos fazer um intervalo e a gente já volta falando um pouco mais do judaísmo de Jesus nesse livro de Mário Javier Saban e mostrando o nacionalismo judaico de Yeshua continue conosco Mário Javier Saban Bons pensamentos são o alicerce do serviço divino. O sagrado Zohar ensina que se você tiver bons pensamentos, se tornará uma pessoa pura. Se deixar maus pensamentos afluírem em sua mente, a impureza virá junto a eles. Não afaste Deus de seus pensamentos, nem por um momento. Se pode ter pensamentos positivos, por que pensar sobre coisas negativas ou impróprias? Quando estiver dormindo, pense que está afundando e clame pelo auxílio divino. O homem solteiro ou um homem casado, que estiver distante de sua esposa, não deve conversar com mulheres para evitar pensamentos e atitudes pecaminosas. Guarda tua língua e não discuta assuntos obscenos que possam causar pensamentos impróprios. As mulheres, por sua vez, devem vestir-se com modéstia para não provocarem pensamentos pecaminosos nos homens. Não devem carregar-se de joias. Estamos voltando mais um bloco para falarmos sobre o judaísmo de Jesus, esse livro de Mário Javier Saban. E eu quero abordar com vocês um pouco agora, antes de nós darmos continuidade, sobre a história judaica e a história dos gentios dentre o povo de Israel. Primeiro, vamos na Torá. O que a Torá fala acerca dos gentios e acerca da conversão dos gentios? A primeira vez que nós vemos a respeito disso, do gentio se achegando a Israel, está no episódio exatamente quando Israel sai do Egito. Quando Israel sai do Egito, Moisés ordena aos filhos de Israel a celebração do Pessah, ou da Páscoa judaica. Isso quando os filhos de Israel estavam saindo ainda do Egito. E Deus, através de Moisés, dá uma ordem aos filhos de Israel para que eles possam cumprir. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. O que nos diz Êxodo capítulo 12 acerca dos gentios? Versículo 48 Porém, se algum estrangeiro, gentil, pessoa de fora dos filhos de Israel, se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará, e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Que lição a gente tira desse texto, dias do capítulo 12? Que sim, haveria a oportunidade para os estrangeiros se achegarem ao povo de Israel, para participarem da Páscoa, da celebração judaica da Páscoa. O gentil teria e tem, repito, e tem até o dia de hoje a oportunidade de cumprir a Torá, de se achegar aos filhos de Israel. Mas o que era requerido dos gentios, desde os tempos de Moisés? Vamos rever o texto? O texto nos diz, seja-lhe circuncidado todo macho, para que o gentil pudesse celebrar a Páscoa. Não é assim, não, se a gente não der a oportunidade, ele precisa conhecer, se a gente não der a oportunidade, ele nunca vai fazer parte do povo. Não, vamos deixar o gentil celebrar. Não, olha, a Bíblia não diz, a Torá não determina assim, ah, se o gentil quiser se achegar, você deixa ele celebrar Péssah com você pelo menos uma vez, e daí ele se converte, mas no ano seguinte ele tem que estar circuncidado. Não, a Torá determina que o gentil pudesse sim se achegar a celebrar as festas judaicas, aqui representadas pelo Péssah, mas o gentil que quisesse se achegar, ele tinha que ser circuncidado todo macho. Mas, digamos lá, né, vamos dizer que chegasse um gentil e falasse, olha, eu gostei dessa cerimônia do Péssah de vocês, eu posso participar? E o judeu ali, na casa dele, ou na sinagoga, ou no próprio povo, no meio do deserto, ou no próprio povo, ali na terra prometida, nos dias que Israel adentrou a terra com Josué, digamos que o gentil chegasse e falasse, oh, eu quero celebrar com você, e o judeu falasse que não. Aí o gentil ia falar, poxa, mas vocês não deixam. Hoje é muito comum as pessoas acharem que uma sinagoga messiânica, vamos dizer assim, tem que aceitar o gentil do jeito que ele está. Não tem, não tem. A Torá determina, a Torá determina isso. E a Torá vem acima de qualquer outro preceito. É claro que existem regras, como a gente acabou de mencionar aí o texto de Atos capítulo 15, para os gentios que estão se convertendo. Atos capítulo 15 fala disso, fala que é exigido deles que abstenham-se da idolatria, da carne sufocada e do sangue, e das relações sexuais ilícitas. Isso para que o gentil comece o seu processo de conversão. Mas a gente não pode simplesmente abrir a sinagoga e falar, olha, pode vir do jeito que você quiser, fica do jeito que você está e está tudo certo. Você é acolhido sem nenhuma discriminação na nossa sinagoga. Isso não tem base na Torá. Isso não tem base na Torá. O profeta Isaías, por exemplo, quando fala do gentil, no capítulo 56, fala do gentil do estrangeiro, que houver abraçado as alianças do Eterno. E a gente sabe que a circuncisão é a aliança do Eterno com os filhos de Israel. Totalmente de acordo com o texto de Êxodo capítulo 12. Então não vale simplesmente abrir, vamos assimilar costumes pagãos. Não. Em todo o texto, em todo o contexto da Torá, quando a Torá fala dos gentios, fala para Israel ter cuidado para não assimilar conceitos pagãos. E hoje, sinagogas pretensamente messiânicas, elas abrem suas portas e cantam canções cristãs, canções de outros povos, deixando de cantar as canções de Israel. Porque com o pretexto de que isso vai fazer com que os gentios possam se achegar. Pode se achegar ao seu grupo, mas não vai se achegar ao Deus de Israel. Não é esse o método. Nem na Torá, nem nos profetas, e nem tampouco na Brit Radachá. Vamos ler outro texto. Esdras. Veja que interessante o que diz o livro de Esdras no capítulo 6. Versículo 21. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Ah, o texto aí não fala da circuncisão, porque a Torá já havia pré-determinado, pré-estabelecido, que para se participar do Pessah, teria sim que ser circuncidado. Então, não precisava toda vez escrever a mesma coisa. Mas o livro de Esdras deixa muito claro que todos os que, se unindo, significa que depois do período do cativeiro babilônico, quando o povo de Israel voltou à terra, várias pessoas se uniram a eles. Para quê? Para poder servir ao Deus de Israel. Mas esses que se uniram a Israel fizeram o quê? Haviam se separado da imundícia dos gentios da terra. Veja que interessante isso. Agora, para encher uma sinagoga messiânica, a gente assimila as tradições ou a imundícia da idolatria, dos conceitos pagãos dos povos. Será isso? Não, com certeza não. Salmos, capítulo 147. Não diz que é Salmo de Davi, mas provavelmente, se você olhar os capítulos anteriores, fala de Salmos de Davi. Fala-se em Salmos 147, versículos 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Deus mostrou a sua lei, os seus preceitos aos filhos de Israel. Entregou os preceitos aos filhos de Israel. Não para que os demais povos pudessem se achegar do jeito que quisessem, mas eles tinham que se achegar ao Deus de Israel e ao povo de Israel. Então, Israel tem o que aprender com outros povos no que concerne a fé judaica. Então, pensa comigo. Você quer se aproximar ou se converter ao budismo, por exemplo. Você chega lá com seus conceitos cristãos e o líder do budismo fala assim, não, a gente tem que aprender com os cristãos. Isso aqui é interessante, isso aqui é coisa do cristianismo, mas a gente pode assimilar. Será? Por que com a fé judaica de Yeshua as pessoas concordam que tem que assimilar conceitos de origem pagã? Não, definitivamente não. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram ou ignorar é desconhecer os preceitos de Deus. Então, quando alguma outra religião quer ensinar conceitos aos judeus, conceitos religiosos aos judeus, é óbvio que o judeu deve rechaçar isso. Por isso que a Torá fala de manter-se afastado dos costumes dos povos. Jeremias, o profeta, também fala a respeito disso, de manter-se afastado do costume dos povos. Mas, quando que houve uma... Além desse texto aqui, de Esdras, quando Israel voltou do cativeiro babilônico, onde houve também uma outra conversão em massa? Propriamente, quando os filhos de Israel em Esdras, do capítulo 12, saíram do Egito, saiu também uma mistura de gente. Então, junto, eles viram que o povo de Israel estava saindo em direção à liberdade, saiu também uma mistura de povos. Posteriormente, foi essa própria mistura de gente que reclamou de Moisés e que levou os filhos de Israel a reclamarem de Moisés. Veja que interessante isso. A Bíblia fala assim, e o populacho que estava no meio deles começou a reclamar. Essas pessoas começaram a reclamar de Moisés e os filhos de Israel acabaram dando ouvidos. E hoje? Hoje, as pessoas que frequentam pretensas sinagogas messiânicas falam assim, não, isso aqui está muito judaico. Mas, ora, presume-se que uma sinagoga seja judaica. Judaica. O rito tem que ser judaico. As canções têm que ser judaicas. O ritmo tem que ser judaico. As palavras do rabino têm que ser palavras judaicas. Não assimiladas de conceitos cristãos ou de outros meios, mas de conceitos genuinamente judaicos. Aquele povo, aquele populacho, como diz a Torá, aquele povo foi responsável pelos filhos de Israel reclamarem de Moisés e quererem voltar ao Egito. E hoje, aqueles que reclamam de liturgia judaica, não, vamos fazer mais cristã para assimilar outras pessoas, para trazer, para acolher outras pessoas, essas pessoas acabam cumprindo o mesmo que aquele populacho lá atrás. Mas por que existe isso na sinagoga messiânica hoje? Porque, assim como nos dias posteriores a Yeshua, o número de gentios cresceu tanto que eles começaram a tomar decisões dentro das sinagogas. Nos dias posteriores a Yeshua, ali no segundo século, cresceu tanto o número de gentios que tornou-se maior do que o número de judeus. E esses gentios, pretensamente convertidos, começaram a mudar. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E não entendiam que era uma fé genuinamente judaica. igualzinho acontece nos dias atuais. Já pensou nisso? Então, dá uma refletida a respeito disso, porque talvez seja a hora de você aprender que é tempo de voltar para a fé genuinamente judaica e tempo de voltar para a Torá. Posteriormente, ao tempo da Torá, quando muitos se achegaram ali, saíram junto com os filhos de Israel do Egito, a gente tem um relato no livro de Esther. Recentemente, a gente passou pela celebração de Purim. A gente tem o relato do livro de Esther. E o que nos diz o livro de Esther? Vamos ler. Esther, capítulo 8, versículo 15, diz assim. Então, Mortechai saiu da presença do rei com veste real, azul, celeste e branco. Veja, as mesmas cores da bandeira de Israel hoje. Como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus, houve felicidade, alegria, regozijo e honra. E também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E, veja o que diz o versículo, muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Veja que quando os filhos de Israel saíram do Egito, foi um período de grande festa, muitos saíram junto. Quando os filhos de Israel saíram do cativeiro babilônico, nos dias de Esdras e Neemias, muitos se juntaram aos filhos de Israel. No relato de Esther, quando Mordechai venceu o inimigo de Israel, Amã, e houve grande festa, regozijo, alegria, preciosidade entre os filhos de Israel, muitos se fizeram judeus. Então, em grandes momentos de festa, em grandes momentos de alegria, muitos se fazem de judeus, se convertem, meio que dá a entender que na empolgação, meio que na empolgação esse povo se converte, mas não é no coração. E daí, quando chega o Pesach, tem que estar circuncidado, e circuncidado, aí sim passa a ser cumpridor da mesma lei. Uma mesma lei haverá, tanto para o gentil convertido, que passou a fazer parte do povo, como para o natural da terra. Não pode, simplesmente, flexionar, permitir que haja uma facilidade, uma facilitação das regras para o gentil. Não. Ele existe para ele um começo, as primeiras regras, a dos capítulo 15, mas depois disso, presume-se que ele vai cumprir com toda a Torá, como o povo de Israel preza até os dias de hoje. teve algum profeta que anunciou as nações, falou para as nações acerca da salvação, para eles se arrependerem. A Bíblia nos traz o relato de Jonas, quem nunca ouviu falar da história do profeta Jonas, que foi engolido por uma baleia. Aliás, a Bíblia não fala que ele foi engolido por uma baleia, foi um grande peixe, não está escrito que era uma baleia. Mas, enfim, o profeta Jonas, Deus o mandou pregar à cidade de Nínive, e os ninivitas iriam se arrepender. Jonas, a princípio, fez o quê? Não quis. Tentou fugir para Tarsis. Muitas vezes, a gente vai ver isso, o judeu não quer pregar para os gentios, porque os gentios podem se arrepender. Essa pregação serve tanto para os judeus, quanto para os gentios. Deus quer dar aos gentios a oportunidade de arrependimento. Mas esse arrependimento tem que vir junto de uma conversão sincera ao Deus e ao povo de Israel. O profeta Jonas falou aos gentios, os ninivitas, e eles se arrependeram, converteram, e Deus não destruiu a cidade de Nínive. Mas, a Bíblia não fala que eles se converteram à fé judaica. Fala apenas que Deus não destruiu a cidade dos ninivitas. Deus teve compaixão. Não fala que aqueles ninivitas estavam salvos a partir de então. Não fala isso. E, se você for ler os demais profetas, Jeremias, Ezequiel, todos eles, Isaías, quando falam dos gentios, fala para Israel ter o cuidado. Cuidado com os gentios. Aliás, vamos ler um pouco do profeta Isaías? O que nos diz o profeta? Isaías, capítulo 49, versículo 6, nos diz assim, Sim, diz ele, Pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Veja que o texto fala do servo de Deus, do Mashiach. O servo de Deus restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ser luz para o gentio para ser a salvação de Deus alcançando os gentios não significa facilitar, mas trazer os gentios. E a chuva mesmo fala, também tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas convém agregá-las. se você lê o versículo fala, primeiro, meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel e daí sim dar a oportunidade de ser a luz para os gentios. Então, isso tudo é muito relevante para que você possa entender um pouco mais do que diz o chamado Antigo Testamento acerca dos gentios. A oportunidade sim veio e continua vindo e continua aberta a chance para que os gentios possam se aproximar e servir ao Deus de Israel. Mas entenda, meu amigo, você que é gentio, você que é cristão, o objetivo é que você se achegue a Israel, não fazer com que Israel mude e se molde a sua fé. É você que tem que se arrepender dos seus pecados, abraçar as alianças e se achegar ao povo e ao Deus de Israel, tal qual aconteceu com Ruth. Ruth não mudou o povo judeu para a sua fé pagã, mas Ruth mudou a sua fé para se adequar ao povo judeu. Quando Noemi, por exemplo, manda a Ruth deitar-se aos pés de Boaz, talvez se fosse nos dias atuais a pessoa diria mas eu me deitar aos pés daquele homem? De jeito nenhum, tal. Mas Ruth acatou, acatou isso. E Ruth, a atitude de Ruth nos remete à atitude daquela mulher cananeia que Yeshua fala, a compara com o cachorrinho que é o que a gente vai ler na continuação do livro. Vamos voltar então para o livro aqui, o livro de Mário Javier Saban. Apenas fiz esse parêntese aí para que vocês pudessem entender um pouco mais, né? Então eu tinha falado alguém pode crer honestamente que Jesus tinha concebido a ideia da expansão do seu movimento fora das fronteiras do povo de Israel para pensar na incorporação dos gentios? A própria existência do grande debate dentro do que historicamente se denomina como concílio de Jerusalém no ano 50 conforme Atos capítulo 15 demonstra que os primeiros judeus que seguiam a Yeshua não tinham ideia de como incorporar os gentios ao novo movimento messiânico. Dizer que Jesus já pensava em incorporar os gentios ao movimento é uma contradição absoluta com a própria existência do concílio do ano 50. Como Jesus não pensava em expandir o movimento fora do judaísmo ficava claro que ele que o debate do ano 50 se produzia porque se devia resolver a questão até aquele momento que não tinha acontecido a incorporação em massa dos gentios. Entretanto toda a teologia cristã posterior nos quer fazer crer que Jesus foi o único rabino que aceitava os gentios o que também não é verdade. O judaísmo daquela época era muito amplo na aceitação dos gentios dentro do marco sinagogal. A grande quantidade de prosélitos de justiça e prosélitos da porta na época da primeira pregação paulina demonstra o alto grau de aceitação que tinha a incorporação dos gentios à fé judaica. O que eram então esses prosélitos de justiça e prosélitos da porta? Os prosélitos da justiça são aqueles gentios que aceitavam converter-se completamente ao judaísmo, circuncidar-se e observar a Torá. E os prosélitos da porta são também chamados temerosos de Deus. Eram aqueles gentios que aceitavam cumprir com Atos capítulo 15 ou as sete leis de Noa para alcançar a salvação teoricamente sem realizar a conversão formal ao judaísmo. Então, prosélitos de justiça aqueles que abraçavam as alianças. Prosélitos da porta aqueles que ficavam na porta. Aqueles que ficavam na porta. Que eles não entravam totalmente na fé judaica mas também não tinham uma fé que estava relacionada com outros deuses. Ficava na porta. E aquele que fica na porta não entra e não deixa os outros entrar. Então, que tipo de gentil você é? um gentil que quer abraçar a fé judaica e ser um gentil prosélito da justiça como diz aqui ou você quer ser um prosélito da porta que quer servir mais ou menos e ficar mais ou menos na porta? Então, essa é uma pergunta que você mesmo deve resolver responder por si próprio. O tempo de conversão catecumenado ou seja, o catecismo o tempo de conversão cristão é uma instituição que nasce como consequência das categorias hebreias anteriormente nomeadas. Desse modo, se Jesus curou alguns gentios durante a sua prédica, não fez nem mais nem menos do que havia feito qualquer outro rabino judeu da sua época na mesma situação. Será que tinham gentios frequentando sinagoga nos dias de Jesus? nos dias dos apóstolos? Você já parou para pensar nisso? Antigamente, 1900 a 2000 anos atrás, os gentios podiam frequentar as sinagogas em Israel e em outros países também. A gente vê isso nas cartas dos apóstolos, no livro de Atos, que os gentios frequentavam a sinagoga. E o fato de frequentar a sinagoga, e eu repito isso, o fato de frequentar a sinagoga, de assistir aos vídeos da Rabat e Resset, por exemplo, não faz de você um judeu. Não faz de você um judeu. Assistir vídeos rabínicos não faz de você um judeu. O que faz de você um judeu é a conversão. Um judeu prosélito de justiça é aquele que faz a conversão. Mas, claro, depois da incorporação massiva dos gentios, ao nascente cristianismo, se realizou um processo de gentilização que, através da interpretação posterior, tergiversou a relação de Jesus com os gentios, estabelecendo que foi uma relação superior com respeito ao modo de comportamento dos rabinos da sua época. Alguns livros cristãos chegam ao máximo absurdo porque dizem que Jesus, ao curar a uns poucos gentios durante as suas prédicas, sofreu a rejeição do povo judeu. De forma nenhuma, nenhum lugar em que Jesus curou gentios, e foram poucas as situações, em nenhum lugar ele foi rejeitado por causa disso. Como o texto do Rabino aqui, do autor Mário Saban nos diz, ele fez ao curar alguns eventuais gentios, como qualquer outro Rabino provavelmente teria feito. Nada mais distante da realidade literal dos evangelhos. A cristologia já não somente rejeita, rejeitou durante séculos o estudo do judaísmo antigo, que é mal chamado Antigo Testamento, mas que também contradiz abertamente a literalidade do judaísmo de Yeshua contido nos evangelhos. A falsidade dessa teoria se demonstra novamente pela grande quantidade de gentios que participavam dentro das sinagogas onde o judeu Saulo de Tarso ia pregar. Yeshua fez o que todo Rabino judeu do século primeiro normalmente teria feito com os gentios. A gente vai fazer mais um intervalo rapidinho e na volta a gente continua falando do judaísmo de Jesus e trazendo um pouco mais da relação de Yeshua, dos apóstolos e do nacionalismo judaico de Yeshua e de seus apóstolos. Continue conosco. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú Agência 9313 Conta corrente 12693 dígito 1 Caixa Econômica Federal Agência 3379 Conta corrente 28586 dígito 0 Operação 001 Voltando então a falar sobre o nacionalismo judaico de Yeshua e de seus apóstolos posteriormente a ele nós vamos continuar aqui com o comentário acerca do livro O Judaísmo de Jesus de Mário Javier Saban Novamente digo se você quiser adquirir esse livro está aí na descrição do vídeo e aparece aqui o site do Mário Saban você pode adquirir diretamente do site dele e eu recomendo aqueles que tem condição de adquirir o livro que eu adquiro porque é um livro muito enriquecedor para a nossa fé vamos continuar então a frase na qual disse aos seus discípulos que preguem somente as ovelhas perdidas da casa de Israel tem um forte conteúdo nacionalista se existiram traços de universalismo em Jesus estes foram exatamente os mesmos que existiram dentro do meio dos rabinos da sua época o interrogante real é justamente o inverso foi Jesus um rabino mais nacionalista que alguns rabinos da sua época se comparamos enquanto a aceitação dos gentios o pensamento do judeu Saulo de Tarso com o do judeu Yeshua podemos inferir que o judaísmo de Paulo representava um judaísmo liberal de tendência helenística muito mais aberto do que o judaísmo nacionalista do rabino Jesus Paulo foi um rabino fariseu discípulo de Gamaliel como está escrito então por que que Paulo se voltou para os gentios nós vamos ler na sequência entretanto quando as tendências liberais e gentias da diáspora judeu-elenística se impõem mudam-se a imagem de Jesus para uma figura liberal e se forçam novamente os textos para ressaltar a ideia de que sua preferência foi pelos gentios quando sabemos que isso é totalmente incorreto portanto não podemos crer que Jesus tenha manifestado o que aparece no texto de Mateus 28 19 e 20 em contradição como afirma com o afirmado no texto de Mateus 10 5 ao 7 em contradição com a convocação do concílio de Jerusalém do ano 50 descrito em Atos capítulo 15 eu quero ler com vocês já que o autor cita o apóstolo Paulo eu quero ler com vocês o texto de Atos que fala de Paulo indo na direção dos gentios observe alguns detalhes porque como Mário Saban fala aqui no livro as pessoas tentam forçar uma gentilização de Jesus e forçar uma gentilização do apóstolo Paulo ou das palavras de Paulo mas vamos ler Atos capítulo 18 a partir do versículo 6 o que nos diz opondo-se eles e blasfemando sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes sobre a vossa cabeça o vosso sangue eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício justo que era temente a Deus a casa era vizinha à sinagoga mas Crispo o principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa e também muitos dos coríntios ouvindo criam e eram batizados está vendo aqui o texto fala que Paulo largou os judeus e foi para os gentios está vendo aqui ele rejeitou os judeus não está falando que ele rejeitou os judeus não está falando que ele rejeitou os judeus leia com detalhes preste atenção nos detalhes do que está escrito ele fala assim desde agora vou para os gentios ou seja até ali ele estava focado basicamente nos judeus dentro da sinagoga mas versículo oitavo fala de Crispo o principal da sinagoga o principal da sinagoga creu o principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa e também muitos dos coríntios ouvindo criam e eram batizados primeiro que os coríntios nem todos ali que habitavam em Corinto obviamente eram judeus mas eles estavam na sinagoga mostra mais uma vez que as sinagogas nos dias dos apóstolos e nos dias anteriores também eram frequentados pelos gentios como já abordei mas vamos ler a partir do versículo primeiro veja que interessante o que nos diz Atos capítulo 18 a partir do verso primeiro depois disso deixando Paulo Atenas partiu para Corinto lá encontrou um certo judeu chamado Áquila natural do ponto recentemente chegado da Itália com Priscila sua mulher em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma observe esse detalhe ah os judeus rejeitaram Jesus então porque o texto fala aqui que Cláudio decretou que todos os judeus fossem retirados de Roma será que não é uma uma visão de simplesmente está vendo aqui os judeus rejeitaram mas será que a gente não podia dizer também que os romanos expulsaram os judeus inclusive o apóstolo Paulo não seria esse o caso vamos ler de novo começando de novo Atos capítulo 18 depois disso deixando Paulo Atenas partiu para Corinto lá encontrou o certo judeu Áquila natural do ponto recentemente chegado da Itália ou seja Aquila já tinha vindo da Itália com Priscila sua esposa sua mulher em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma Paulo aproximou-se deles e posto que eram do mesmo ofício passou a morar com eles e ali trabalhava pois a profissão deles era fazer tendas e todos os sábados discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos ou seja judeus e gregos frequentavam a sinagoga o principal da sinagoga se converteu junto com toda sua família ali estavam Priscila e Áquila Priscila e Áquila que haviam sido expulsos de Roma junto com todos os judeus por que dizer que os judeus rejeitaram a mensagem então nem todos os judeus e posteriormente a esse texto de Atos capítulo 18 o próprio apóstolo Paulo continuou frequentando sinagoga continuou buscando converter judeus e gentios judeus e gentios não apenas gentios mas judeus e gentios para que todos tivessem a oportunidade de aceitar Yeshua como a Mashiach o gentil tinha que se converter esses eram gentios os prosélitos da porta que ficavam na porta mas tinham os prosélitos da justiça que também se convertiam de verdade ao Senhor vamos continuar o texto aqui tudo o que nos leva a supor que o cristianismo posterior do século segundo em diante forçou os textos para que pensemos em um Jesus universal e não em um Yeshua judeu Jesus foi um judeu universal porém o seu universalismo estava dentro das concepções universalistas do judaísmo ou seja Jesus foi um judeu universal que ele abraçava e entendia as várias vertentes judaicas não relacionado a conceitos pagãos não existe não existe contraposição entre o judaísmo e o universalismo judeu que aceitava os gentios através das sete leis de Noah e o que falava de Yeshua ficaria por tratar o assunto do universalismo hebreu que na verdade permitiu fundamentar juridicamente o concílio de Jerusalém do ano 50 vamos ler o texto de Marcos capítulo 7 versículo 24 ao 29 então levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidon e tendo entrado numa casa queria que ninguém o soubesse no entanto não pôde ocultar-se porque uma mulher cuja filha estava possessa do espírito imundo tendo ouvido a respeito dele veio e prostrou-se-lhe aos pés esta mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio mas Yeshua lhes disse deixa primeiro que se fartem os filhos porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos ela porém lhe respondeu sim senhor mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças então lhe disse por causa desta palavra podes ir e o demônio já saiu da tua filha é interessante que Jesus utilizava o termo cachorrinhos em referência aos gentios seguindo o que diz o texto dentro da própria Torá Deuteronômio capítulo 23 versículo 18 não leves a casa do senhor teu Deus paga de prostituta e nem salário de cães um termo em algumas versões fala sodomita mas se você for ler no termo em hebraico esse texto Deuteronômio 23 é kelev kelev é cachorro ou cães com o nome de cachorros se denominava aos varões cananeus que muitas vezes quando se prostituiam portavam máscaras de cachorros sobretudo na Babilônia na tradição hebreia posterior foram designados como cachorros os gentios idólatras Jesus chama cachorrinhos aos gentios idólatras lembre-se que essa mulher é de origem grega sirofenícia uma prova mais da fechada ortodoxia hebreia de Yeshua agora um texto de Lucas capítulo 7 versículo 1 até o versículo 6 o que nos diz tendo Jesus concluída todas as suas palavras dirigidas ao povo entrou em Cafarnaum e o servo de um centurião a quem este muito estimava estava doente quase a morte e tendo ouvido falar a respeito de Jesus enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo estes chegando-se a Jesus com instância lhe suplicaram dizendo ele é digno de que lhe faças isto porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga então Jesus foi com eles e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para dizer Senhor não te incomodes porque eu não sou digno de que entres na minha casa por isso mesmo não julguei digno de ir ter contigo porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado o que nos mostra esse texto mostra que o centurião apesar de ser um chefe ali como o texto fala ele sabia que Yeshua não daria ouvidos a ele e ele sequer ousou ir atrás de Yeshua mas ele mandou que os anciãos daquela comunidade judaica pudessem ir até Yeshua para pedir para ele curar o seu servo veja que interessante como assim se Yeshua fosse receptivo a todos os gentios de uma forma geral ele não precisava fazer isso bastava que ele falasse olha meu servo está aqui vai lá mas ele mesmo fala no versículo 6 já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer Senhor não te incomodes porque eu não sou digno de que entres na minha casa da mesma forma que a mulher cirofenícia grega que chega e fala olha os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores sobre isso aliás algumas obras do cristianismo dizem que Jesus denominava aos gentios como cachorrinhos em sinal de carinho a nós realmente não nos parece muito carinhoso o termo já que além disso remarca a diferença entre os filhos os judeus e os cachorros os gentios a denominação de cachorros em Jesus é uma prova fundamental da sua ortodoxia então algumas pessoas acham que ser chamado de cachorro cachorrinho era uma forma carinhosa não não era uma forma carinhosa era uma forma normal desde os tempos da Torá em que se referiam aos gentios idólatras esse texto de Lucas capítulo 7 quando fala do centurião prova que Jesus como rabino ortodoxo que era teve que ser convencido pelos anciãos judeus para ir curar a um gentil tiveram que dar bons argumentos que o centurião amava o povo judeu e que construiu a sinagoga da cidade se Jesus tivesse sido um rabino liberal que acolhia a toda a humanidade por que razão tiveram que convencer o convencer para curar ao servo do centurião bastava que os anciãos lhe houvessem informado que alguém estava enfermo e sem perguntar a origem religiosa ou nacional Jesus teria ido curá-lo correndo mas não foi assim Jesus era um rabino judeu que pregou aos judeus e que cura aos judeus havia de convencer lhe então que o centurião era amigo da nação judaica para que fosse curar ao seu servo então esse foi mais um capítulo aqui do livro judaísmo de Jesus e eu espero que você possa ter entendido que sim a salvação pode vir aos gentios mais uma vez estou falando a salvação pode vir pode alcançar aos gentios sim o gentio tem que abraçar as alianças e não não se pode simplesmente abrir mão para que se facilite o caminho então vamos cantar canções tradicionais cristãs vamos fazer isso não porque aí você está abrindo espaço para a idolatria e isso não vai fazer com que as pessoas se convertam vai fazer com que elas se acheguem mas ao contrário de fazê-las converter-se vai fazer com que você corra sério risco de incorrer em idolatria em afrontas que Deus permita que a gente possa entender o patriotismo judaico de Yeshua os ensinos judaicos de Yeshua e de seus apóstolos e que sim o apóstolo Paulo ele foi aos gentios mas ele não abandonou aos judeus e que os chefes da sinagoga que Paulo pregava se converteu é tempo da gente refletir e aceitar a palavra de Deus e olhar para o novo testamento com um coração menos idólatra um coração mais voltado para aquele que quer de fato se converter ao Mashiach Yehudi ao Messias judeu Yeshua ben Davi Jesus o filho de Davi Deus posso te abençoar se você gostou desse vídeo dá um joinha compartilha com outras pessoas para que mais pessoas possam entender um pouco mais da fé judaica de Jesus ele como rabino judeu de sua época e se você gostou desse vídeo te recomendo assistir a playlist inteira já que talvez esse seja o seu primeiro ou segundo vídeo assista a playlist do judaísmo de Jesus e se você quiser saber um pouco mais sobre o apóstolo Paulo assista também a playlist da carta de Paulo aos romanos que nós estamos concluindo na sequência nas próximas semanas que Deus possa te abençoar que Deus possa abrir a sua mente e que você possa ser de verdade um prosélito da justiça aquele que se converte de coração de alma inteiramente a presença de Deus que Deus te abençoe que Deus faça com que possa se cumprir em você as palavras do profeta Isaías referidas àquele gentil que se achiga e que abraça as alianças do eterno e o próprio Deus diz que os seus sacrifícios e os seus holocaustos serão aceitos no meu altar com agrado porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos e que todos os povos possam chegar a Deus se convertendo a fé judaica a fé de Yeshua bendavi o nosso Mashiach grande abraço que Deus te abençoe Deus possa continuar te dando a iluminação através da Torá Shalom Tchau Aba Aba o que é Reset Reset significa bondade significa que é uma pessoa boa uma pessoa boa é uma pessoa que faz bondade que faz bem para os outros ah então é por isso que a nossa sinagoga chama Arravat Reset ah e a nossa sinagoga se chama Arravat Reset porque nós amamos fazer o bem Arravat Reset significa amar a bondade amar ser bom para as pessoas não é legal isso? que legal então vamos praticar a bondade venha para a sinagoga Arravat Reset porque aqui nós amamos fazer o bem bondade é uma coisa boa né é vamos praticar praticar Arravat Reset hum 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 Amém. Amém.